Vamos então aqui para o nosso estudo do livro dos espíritos, livro segundo, mundo espírito dos espíritos, capítulo 7, retorno à vida corporal. Nós vamos estudar hoje o item número 6, da infância. Deixa eu só preparar aqui uma passagemzinha que eu tinha separado, e eu acabei aqui fechando. Então, nós vamos lá para o índice do nosso livro dos espíritos, só para a gente poder reforçar aquilo que foi trazido na semana passada. Retorno à vida corporal. Então, nós temos aqui várias etapas, vários aspectos importantes que nós devemos considerar quando nós nos preparamos para uma nova encarnação. Então, inicialmente, o prelúdio do retorno, o primeiro item que nós estudamos. O espírito, então, pressente já o momento da sua reencarnação. Começa a surgir ali aquela ansiedade, muitas vezes angústia, dependendo da forma como se dará a sua viagem aqui pelo mundo material. Depois nós temos aqui no item 2, união da alma com o corpo. Então, fala mais de uma parte mais técnica, né? A forma como o espírito vai se vinculando ao corpo físico, a ação do perispírito durante esse processo. Faculdades morais e intelectuais. Tudo aquilo que o espírito sabe, tudo aquilo que o espírito tem de valores, Começa, então, a sofrer as restrições naturais do próprio processo de reencarnação durante a gestação, durante a gravidez. E depois, durante ali os anos, os primeiros anos aqui no mundo físico. Depois, no item número 4, influência do organismo. Também estudamos aqui todas as limitações que são impostas pelo corpo físico, Quando o espírito, então, reencarna, ele fica, então, vinculado a esse corpo, E ele fica na dependência de todos os recursos que esse organismo pode oferecer. E no caso daqueles corpos em que há limitações físicas, limitações neurológicas, Então, o espírito também sofre essas mesmas restrições. Falamos aqui do item número 5, idiotismo e loucura. Também alterações neurológicas, mesmo também o próprio espírito apresentando os seus desequilíbrios, Acabam manifestando durante a sua encarnação. Aqui o item número 6, agora, da infância. Eu quis ler com vocês aqui esse índice, Porque é muito interessante perceber a forma como Kardec organizou essa linha de raciocínio, Mostrando desde o início, quando o espírito começa a fazer aquele planejamento, Começa já a pressentir o momento da sua encarnação, Até tudo aquilo que ele sofre, ou que ele sente, Durante esse processo, né, gestação, influência do organismo, A sua inteligência ficando ali limitada, né, ficando obscurecida durante esse processo inicial. Esse item número 6, então, da infância, que é o que nós vamos estudar hoje, Traz essa... a condição do espírito durante a fase inicial da sua reencarnação. Ou seja, ele já está reencarnado, já está aqui, vinculado ao seu corpo físico, E aí, então, nós vamos estudar exatamente quais são os efeitos que o espírito... Que agem sobre o espírito durante esse processo. Não apenas com relação à parte física, que é óbvia, pela própria biologia, Mas também pela parte moral e intelectual. Depois nós veremos também, né, no item número 7, só para complementar aqui o nosso índice, Simpatias e antipatias terrenas. Então, não é apenas o espírito reencarnar. Ele vai reencarnar e vai encontrar-se com quem? São amigos? São inimigos? São pessoas... são novos conhecidos? São conhecidos do passado, né, tudo isso nós veremos. E depois, no item número 8, para finalizar esse capítulo 7, O Esquecimento do Passado, que também é um tema Um tanto quanto angustiante para nós, né, Porque todos nós gostaríamos de ter lembranças Sobre aquilo que nós vivemos no passado, para poder organizar a nossa vida atual. Para tentar lidar com ela de uma forma mais Equilibrada, pelo menos no nosso ponto de vista. Porém, os espíritos vão nos explicar direitinho A importância desse processo do esquecimento do passado. E tem número 6, então, da infância Kardec pergunta aos espíritos O espírito que anima o corpo de uma criança É tão desenvolvido quanto o de um adulto? É uma pergunta bastante interessante, porque Quando nós olhamos para uma criança Sem levar em consideração a lei da reencarnação E, portanto, a maturidade do espírito no seu passado As suas conquistas anteriores Então, olhando pura e simplesmente Que é uma visão Que predomina no nosso mundo hoje Todo mundo olha para uma criança Como aquele ser dependente Aquele ser que vai crescer Aquele ser que vai ter aprendizados Que no futuro vai começar A apresentar ali o seu potencial De acordo com uma sorte Ou um azar De ter ali uma capacidade maior ou menor Que outras pessoas Então, a criança Do ponto de vista Terreno Sem levar em consideração Essa reencarnação Ele é um ser Completamente desconhecido E enigmático Então, imaginando que nós fomos Que nós chegamos Numa escola infantil E nós temos ali Dezenas Ou centenas de alunos Olhamos aquela garotada toda Aquelas crianças Ou em berçário também Começamos a ver Todos aqueles seres Que são dependentes ainda dos pais Tanto na parte emocional Como na parte material Nas orientações que precisam receber E todo mundo fica se perguntando O que será que vai surgir Desse ambiente Desse local Eu me recordo de um detalhe Que me chamou a atenção Eu assisti a uma entrevista De um comandante De uma escola militar Do exército brasileiro Que era a escola preparatória De cadetes do exército E eu me interessei pela reportagem Ela foi veiculada Num jornal De circulação nacional E ele estava explicando Como é a vida dos cadetes Como é a vida dos alunos E tudo mais E aí então ele chamou a atenção De uma coisa curiosa Ele olhou assim e falou Olha, nesse pátio Você está vendo Centenas de jovens Desses jovens Dez jovens Onze jovens Daqui a trinta, quarenta anos Serão os comandantes Do nosso exército Então olhava para aqueles adolescentes E já projetava Para trinta, quarenta anos Aqueles que seriam Aqueles que mais se destacariam Para aquele comando E o que me chamou a atenção Ligado a esse nosso assunto É que dali nós olhamos Para todos eles Sem conhecer o potencial Que eles têm Imaginando Alguns deles Vão assumir essa função Por uma consequência natural Porque eles vão se desenvolvendo Vão assumindo ali Os seus postos Vão passando por promoções Se capacitando E chegando lá Então, mas Quem seriam eles? Quais seriam esses jovens? A mesma coisa acontece Então aqui também Olhamos para as crianças De hoje Elas serão aquelas Que coordenarão O nosso futuro Aqui no nosso país Serão representantes Do poder legislativo Do poder executivo Do poder judiciário Serão empresários Serão pessoas Que ocuparão funções Na nossa sociedade Serão pessoas problemáticas Então quando nós olhamos Numa Pura e simplesmente Com o olhar material Nós tentamos imaginar Quais serão os destinos Desses espíritos Porque o que importa Nessa visão materialista É exatamente aquilo Que ele é capaz De realizar Aqui no mundo físico Porque toda a sua existência Depende do que ele realizar Aqui Não se tem aquela ideia Daquilo que ele pode ser No mundo espiritual Como um espírito imortal Que ele é Todas as capacidades Que ele vai desenvolver No decorrer Não apenas de uma única existência Mas durante várias existências Então nós vemos Desde pequenos Seres dependentes Que poderão Dependendo da orientação Que receber E dependendo do grau De inteligência Que tiverem Ou mesmo dos valores Que forem capazes De desenvolver Poderão ser alguém Favorável Ou alguém Que tenha uma participação Positiva Ou negativa Na nossa sociedade Essa é a visão Que nós temos Porque Não considerando A nossa realidade espiritual Nós entendemos Que Mais uma vez Tudo aquilo Que diz respeito A nossa existência Vai acontecer Aqui no mundo físico E nessa única etapa Que nós estamos vendo agora Então Se é perguntado O espírito Que anima O corpo de uma criança É tão desenvolvido Quanto um adulto Ele é muito importante Nesse sentido Porque quando nós olhamos Para essa criança É óbvio que ela é Completamente inferior Aos adultos Pela sua própria Condição biológica E vai entender também Que a sua personalidade Está vinculada A essa mesma fragilidade Da condição biológica Agora Quando Kardec Faz essa pergunta Levando em consideração O espírito mortal Ele entende Que aquela condição Infantil Em que o espírito Se encontra Ela é temporária E que em breve Ele vai ter condições De mostrar exatamente Quem ele é Por tudo aquilo Que ele foi capaz De conquistar Então quando nós Estudantes da doutrina espírita Entendemos Que todos nós Somos espíritos Que todas as condições Que nós ocupamos Nesse momento São condições temporárias Que fazem parte De um grande De uma grande Trajetória evolutiva De aprendizagens De experiências De realizações Aí então Essas limitações Para nós São de fato Temporárias Que aquele espírito Que se encontra ali Se encontra Com restrições Pela sua condição De ser encarnado Mas que em breve Mostrará exatamente Quais são as suas Condições reais Psíquicas E também intelectuais E é então Quando Kardec Pergunta mais uma vez Se essa criança O espírito Desse espírito Que anima O corpo de uma criança Importante isso O espírito Que anima O corpo de uma criança Não é o espírito Criança Então se nós Olharmos detalhadamente Essa pergunta Que ele fez Ele já trata Exatamente isso Levar em consideração O ser Não a sua condição Se ele é tão evoluído Tão desenvolvido Quanto de um adulto A resposta Pode mesmo Ser mais Se ele mais Progrediu Pois são apenas Os órgãos Imperfeitos Que os impedem De se manifestar Age de acordo Com o instrumento De que se serve Então esse instrumento É o corpo físico Esse espírito Vai agir de acordo Com o organismo Que ele possui No seu tempo De desenvolvimento Nas suas limitações Nas suas facilidades Então Tudo isso Acaba sendo Restrições Que o espírito Vivencia Mas que Ele como espírito Já tem a sua própria bagagem Para a gente poder ilustrar Um pouquinho mais Essa mesma primeira questão Nós vamos aqui Para o nosso Livro dos Espíritos Comentado Pelo Espírito Miramês Eu sempre gosto De pegar a primeira questão Aqui porque ele faz Uma introdução Depois se houver necessidade A gente vai depois Expandindo para outras Para outras passagens Então na questão 379 Perguntado Sobre A condição Do espírito Encarnado Num corpo infantil A infância É o título Aqui desse nosso texto A infância Não é sinônimo De primitivismo O espírito Não se manifesta Com mais Desembaraço Devido as funções Orgânicas Que não se encontrarem Funcionando Em plenitude Os órgãos Estão se formando Como verdadeiros Instrumentos Para a alma Que ali já se encontra A presa Por laços espirituais E o espírito É tolhido Pelo ambiente E pelo campo De carne Em ajuste Em tudo Temos de esperar Essa lei Tudo temos de esperar Essa é a lei No caso Da criança Esperemos Que ela cresça Devido Dando ao espírito Condições De se manifestar Mais livremente Essa liberdade Começa aos 7 anos Estende-se aos 14 Consolida-se aos 21 Aí o homem Está em condições De responder Por ele mesmo Com todos os encantos E desencantos Que trouxe consigo Quanto a evolução Da criança Ela pode até ser Mais evoluída Do que o adulto Como igualmente Pode ser bem mais atrasada Que os próprios pais Com quem se encontra Estagiando como filho Dependendo do grau A que pertence Não importa o tamanho Ou a idade Ali se encontra Um espírito evoluído Ou atrasado O dever dos pais Do mestre E das autoridades Constituídas É investir Nas crianças De todas as idades Primeiramente Na educação Das mesmas E depois Nas instruções Desses pequeninos Que muito prometem Para o porvir A infância Apresenta Grande sensibilidade De modo A receber As impressões Dos homens E do mundo De todos os sistemas De comunicação Com mais intensidade Eles De certo modo Vão ser No futuro De acordo Com o que lhes for Oferecido Pela sociedade Os seus órgãos Ainda imperfeitos Impedem-os De manifestar O que realmente são E que manifestarão Quando adultos Quando adultos Nesse intervalo De descanso É bom que chegue Aos seus sentidos Toda mensagem De segurança E educação Para que o saber Na sua maturidade Não os desvie Encercam Elas certamente Nascem destinadas Ao trabalho De direção Pelos pais Pelos quais Se empenharão Nesta espinhosa Missão Mas precisam Encontrar Nos lares O ambiente Nascido Do amor Do perdão E da tolerância Que corresponde A suas necessidades Mais urgentes O maior investimento Para as crianças Dos nossos caminhos É o exemplo De vida reta Para eles O exemplo É o alimento Para os que andam Conosco E quando usamos A boda Para alguma instrução É bom Que antes do verbo Venha a vivência Quem fala E não vive Desconhece Na sua estrutura Mais íntima O amor O sopro do vento É muito agradável Mas somente Renova o ar Quando não traz Consigo a poluição A água mata a sede Mas somente Quando não conduz Elementos corrosivos Disse o Cristo A Paulo Fala E não te cales Por ser a palavra De Paulo Um sopro divino E um repasto Harmonioso Para as criaturas Façamos com o nosso verbo O mesmo que fizeram Os discípulos De Jesus Transformando-o Em força De esperança E fonte Eterna Do amor Aqui em cima Onde nós lemos Agora há pouco Ele falava sobre uma questão De idade Então ele disse que Aos sete anos Bom dia, Rose Aos sete anos A criança Passa por um estágio Aos quatorze Passa por outro E depois aos vinte e um Passa por outro Então O espírito Então ele vai se manifestando Dentro dessas fases Na verdade Nós podemos entender isso A própria psicologia É capaz de analisar Tudo isso Tanto é assim Que nós lembramos Que os alunos Começam a aprender Efetivamente As matérias da escola Na sua vida acadêmica A partir dos seis Sete anos de idade Os adolescentes Nessa fase dos quatorze Quinze anos de idade Já começam a mostrar Também um comportamento Diferente E depois A partir dos dezenove Vinte e vinte e um anos Nós já começamos a entrar Na fase adulta Então não vejamos isso Como algo Classificado Como sendo Espiritualmente oficial Entendamos isso Dentro da psicologia humana Que de fato É assim que acontece Há aqueles que demonstram Seus potenciais Com mais rapidez Com mais precocidade E há aqueles que demoram menos Aqueles que demoram mais Para poder Mostrar esse potencial Então Cada mais Dentro dessa faixa Em geral Nós encontramos exatamente Esse período De desenvolvimento Da infância Da pré-adolescência Da adolescência Da juventude Na fase adulta E depois assim Continua se desenvolvendo Chegando na maturidade E depois passando Pela Terceira idade Ou melhor idade Ou decriptude Como lembra Leão Deni Apesar de ser uma palavra Que tem um significado real É uma palavra muito feia Da impressão Que realmente é uma Uma decadência Na vida da pessoa Sendo que não é Então Nessa introdução Miramês então Ele fala exatamente Sobre isso O ponto importante Resumindo toda essa questão Todo esse texto Dentro da Resposta Que os espíritos Deram a Kardec Que pode ser então Mais Se ele mais progrediu Mais que os órgãos Acabam então Limitando As suas manifestações Então Ao termos essa visão Espiritual Sobre essas questões Aqui que envolve o nosso mundo Principalmente nessa parte Da infância Das crianças Dos espíritos Que começam Uma jornada evolutiva A nossa mudança De comportamento Ela é imediata Porque não Porque não vemos ali Simplesmente um espírito Que nos pertence Porque essa é a visão Esse aqui é meu filho Eu o criei Eu o gerei E portanto Eu vou fazer dele O que eu bem entender Quando nós começamos A entender Esse aspecto espiritual Nós percebemos então Que esse espírito Não me pertence Mas que está Sob minha responsabilidade Nessa fase inicial E que depois Quando ele começar A manifestar Sua real personalidade Aí então Nós vamos ali Ver exatamente Quais são os elos Que os vinculam A nós E nós Também a eles Questão 380 E aliás Nesse sentido também Quando nós falamos Sobre Um espírito Mais ou menos evoluído E se nós tivermos Um real entendimento Sobre a realidade espiritual Das crianças Nós mudaríamos Até mesmo A forma como Nós estruturamos hoje Essa parte educacional A parte dos estímulos Que uma criança Pode receber Para se desenvolver Com mais intensidade Com mais rapidez Com mais efetividade Também Enfim Nós poderíamos mudar Completamente A forma como Nós conduzimos As mentes Dessas crianças Durante essa fase inicial Com relação Aquilo que se assiste Por exemplo No entretenimento Olha quantas mudanças Acontecem Não apenas Dentro da escola Dentro das famílias Quando nós encontramos Ali muitas vezes Lares conflituosos Em que crianças Observam E são influenciadas Por esse ambiente A parte de agressão A parte das ciências A parte do entretenimento Como eu disse há pouco Uma criança Que liga a televisão E assiste Por exemplo Estímulos de consumo Estímulos de erotismo E muito pouco Daquilo que é educacional Daquilo que vai De alguma forma Ajudá-lo na sua formação Então Se nós tivéssemos Essa visão Nós Eu digo nós Como Como Sociedade planetária Se nós tivéssemos Essa visão Real Sobre A condição espiritual Das crianças Nós mudaríamos Completamente Nosso comportamento Em vários sentidos Não apenas Na criança Nos relacionamentos No desenvolvimento Da nossa sociedade Então por isso Que a reencarnação Para nós Que ela continua Sendo ainda Infelizmente Algo Muito mais Baseado na fé Do que na realidade Enquanto ela Não se transformar Numa realidade Para nós Não tivermos Convicção Nós vamos vivendo Em função Dos nossos Interesses Imediatos Dos nossos Interesses Momentâneos Então assim De uma forma Muito prática Porque nós temos Essa 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 tendência A viver De uma forma Muito pragmática Então nós vamos Vivendo de acordo Com as necessidades Do momento Se hoje As coisas são assim Eu vivo de uma forma Se amanhã As coisas são de outra forma Eu vou então Me adaptando A essas realidades E vou agindo Em função Da praticidade Do momento Quando nós tivermos Essa visão Da reencarnação Como sendo uma realidade Nós vamos fazer Um planejamento A longo prazo Então eu sei Que hoje Eu começo a agir Dessa forma Porque eu tenho Intenção De chegar lá No final E não simplesmente Sobreviver Aos momentos Que vão surgindo Nessa parte Das crianças Então nós faremos Uma grande revolução Em todos os sentidos Em todas as áreas Da nossa sociedade Entendendo que Esses seres Se encontram Numa condição De dependência Mas são seres Que trazem ali Um grande potencial E que se forem Bem direcionados E se forem Também bem orientados Certamente Alcançarão Um potencial Muito maior E terão Uma reencarnação Muito mais proveitosa Questão 380 Numa criança De tenra idade O espírito Fora do obstáculo Que é a imperfeição Dos órgãos Opõe a sua Livre manifestação Pensa como uma criança Ou como um adulto Resposta Enquanto criança É natural Que os órgãos Da inteligência Não estando Desenvolvidos Não possam Dar-lhe toda A intuição De um adulto Sua inteligência Com efeito É bastante limitada Até que a idade Lhe amadureça A razão A perturbação Que acompanha A encarnação Não cessa De súbito Com o nascimento E só se dissipa Com o desenvolvimento Dos órgãos Então inicialmente Nós lembramos aqui Que essa palavra Perturbação Para quem nunca Estudou a doutrina espírita A palavra perturbado Significa algo Problemático Para nós Que estudamos Nós percebemos Que essa palavra Ela toma também Um outro sentido Que ela fala um pouco Sobre essa Essa restrição Que o espírito sofre Na sua forma De raciocinar Na sua forma De compreender No seu modo De pensar Então perturbação Para nós Nesse caso É exatamente isso O espírito Ficando cada vez Mais limitado Conforme ele vai Se vinculando Ao corpo físico Depois então Pelo fato dos órgãos Estarem ainda Pouco desenvolvidos O espírito então Tem poucas condições De se manifestar Dentro da sua realidade Do seu potencial Conforme os órgãos Então Vão se desenvolvendo E adquirindo Maiores condições De manifestação O espírito então Não de uma forma Plena Obviamente Porque Nós lembramos Que a encarnação Por si só Já é Para o espírito Algo bastante Limitante Mas dentro Das Possibilidades Aqui no mundo Material O espírito então Manifesta tudo aquilo Que é possível Como encarnado Agora como desencarnado Nós lembramos sempre Que o espírito Tem ali Na sua memória No seu modo de ver Na sua liberdade De ação Então ele consegue Muito mais No mundo espiritual Do que aqui no mundo físico Então Nesse sentido Que nós temos aqui Conforme vai Amadurecendo O que nós temos hoje Das nossas Ciências Humanas Talvez Bom dia Das nossas Ciências Humanas Em especial Da psicologia Da medicina Muito mais Especificamente Falando da neurologia Nós temos todos Aqueles estudos Que mostram De que forma Que os órgãos Vão se desenvolvendo De que forma Que os neurônios Vão se desenvolvendo Que a estrutura Cerebral Também se desenvolve As áreas Que vão Se manifestando Com maior Um maior potencial E aí então Consequentemente O espírito Sendo aquele ser Que traz em si A sua bagagem Só pode então Se manifestar De acordo Com essa liberdade Que vai surgindo Com o passar do tempo Essa lei natural Essa lei biológica A que todos nós Estamos submetidos A Andréa colocou Pode ela ser evocada Como encarnada E responder Como adulto Olha Experiências já foram feitas Andréa De que Em que crianças Durante essa fase Do sono Ela se manifesta Com mais clareza Mas são casos raros Porque a influência Que o organismo Exerce sobre o espírito É uma influência Constante Então são raros Aqueles espíritos Que depois Que eles se Que se emancipam Eles tem um pouco Mais de clareza Então a gente Sempre tem que considerar Essa seguinte A seguinte situação É possível que isso Aconteça Mas devido a própria Realidade que o espírito Está vivendo Ele tem muita dificuldade Pensarmos por exemplo Em vez de pensarmos Na criança Vamos pensar Num adulto O adulto então Numa condição normal Né Um adulto Desses que Como nós Vivendo aqui No nosso dia a dia Com os nossos Interesses Com as nossas Dificuldades Com as nossas Conquistas Coisas normais Que nós vivemos Aqui no nosso dia a dia No momento em que Nós sonhamos Ou que nós dormimos E durante esse período Nós temos então A nossa emancipação Nós perdemos Muito pouco Das características Que nós temos Como uma pessoa Na sua condição De vigília normal Então eu continuo Mesmo emancipado Continuo com os mesmos Interesses Continuo com as minhas Mesmas condições Com as minhas Mesmas tendências A maioria de nós Na verdade Nós como todos Encarnados Nós desperdiçamos Muito dessa Grande oportunidade Que temos Durante o repouso Do corpo físico Em que o espírito Adquire uma certa Liberdade Como eu comentei Com vocês Muito mais comum Do que nós imaginamos É que durante a emancipação Nós ficamos transitando Na nossa casa No ambiente próximo A nós Como se estivéssemos Normalmente Na condição De vigília Todos nós Despertos Fazendo as coisas Do nosso interesse Quantas vezes Um espírito Então ele se emancipa Aí ele fica sentado Do lado do corpo Adormecido Na cama Pensando nos problemas Do dia a dia Nas suas preocupações Nos seus conflitos Ele simplesmente Não sabe aproveitar Com a influência Dos espíritos De uma forma Positiva ou negativa Nós somos estimulados A ter ali Determinado tipo De comportamento Se são os nossos Mentores espirituais Por exemplo Eles vão ali Nos orientar Vão nos conduzir Para determinados ambientes Se forem espíritos Inferiores Com os quais Nós estamos vinculados Vão nos influenciar E nos conduzir Também para isso Ou para aquele ambiente Então Se nós Como adultos Continuamos sofrendo A influência Do modo de vida Que nós temos Uma criança Não é diferente Então Sim Pode acontecer Mas Se nós observarmos Que todos nós Pela Nossa própria condição Não temos assim Nada de grande destaque Da nossa condição espiritual Nós vemos assim Que uma criança Continua sendo uma criança Exatamente né Tic-tac Poderíamos até Ir além Mas infelizmente Nós somos o que somos Essa é a nossa realidade E dentro dessa realidade Nós temos sempre Que entender essas leis Muitas vezes A gente fica tentando Imaginar Algo fora Daquilo que é normal Quando nós estudamos A doutrina Nós temos que considerar Que o espírito sim Ele tem um grande potencial Mas esse grande potencial Só vai se manifestar Se ele for alguém Que tiver realmente Um comportamento Além daquilo Que ele vive Aqui no mundo físico A natureza Não dá saltos Nós não nos transformamos De uma hora pra outra Como espíritos Nós vamos evoluindo Exatamente por não estarmos Mais ligados ao mundo físico E mesmo assim Quando a nossa consciência Estiver livre Dessa influência também Mas se eu desencarnei E a minha mente Continua preocupada Com aquilo que existe No mundo físico Eu não vou me desenvolver Como espírito Eu vou tentar resolver ainda Aquilo que fica me prendendo Aquilo que fica me amarrando Agora como criança Menos ainda A não ser que seja Uma criança Fora do normal A gente fica tentando Imaginar por exemplo Como foi a infância De Jesus Dentro desse aspecto espiritual A princípio Ele foi uma criança Como outro qualquer Ele tinha ali Todas as suas limitações Físicas Que ele era dependente Ele precisou ser amamentado Ele precisou de fraldas Para trocar Ele precisou receber comida Na boca Durante a fase inicial Ele brincava Com outras crianças A gente imagina Que tenha sido isso Agora como espírito No momento em que ele Começava então A adormecer Nessa liberdade espiritual Como ele se comportava? E aí que vem A grande diferença Dos espíritos Mais evoluídos Menos evoluídos Aqueles que ficam Mais restritos Pelo corpo físico Ou aqueles que Desfrutam De maior liberdade E consequentemente Essa liberdade Que o espírito tem Nesse vínculo Com o corpo físico Se reflete também Na sua consciência Na sua razão Na verdade Então podemos imaginar Como era Divaldo Como uma criança Ele era médium Ele contava Ali as suas histórias Ele sempre conta isso Quando ele Fala um pouquinho Sobre a sua trajetória O Chico A mesma coisa Nós lembramos Quando criança Ele era médium Tinha evidência Sofria muito por isso Mas e durante A sua emancipação? Porque o que nós Conhecemos deles É o que eles Faziam O que eles Viviam Quando eram Crianças Mas e depois Quando eles Adormeciam Havia essa liberdade Espiritual Certamente Eles eram Ali envolvidos Por espíritos Amigos Que já os Preparavam Para as missões Que eles tinham Que cumprir Mas como era Assim O seu comportamento? Era diferente Da sua Condição Infantil? Era mais Lúcido? Era mais Racional? Para isso O espírito Realmente tem que ter Uma facilidade Muito grande De se desvincular Da realidade Que ele vive No mundo físico É que me lembrei Do seu inferno E o espírito Evocado Respondeu direitinho Mas nesse caso Do seu inferno Que foi evocado Foi o espírito Adulto Não foi? Não me recordo Qual foi o caso Que você Que você viu Passa para nós Por favor Só para a gente Poder lembrar Que a gente vai Para lá estudar Se você se lembrar Qual o caso Que é Porque a única Criança Que foi Mencionada Foi o Garoto do número 4 O Marcel Lá das expiações Terrestres O último item Da segunda parte Das entrevistas Que depois ele falava Mas nesse caso Ali Esse que respondeu Direitinho Era um espírito Já desencarnado Aqui você perguntou Se ela foi evocada Como encarnada O Marcel Primeiro ele sofreu Claro Primeiro todas as entrevistas Que estão lá São de espíritos Desencarnados Esse é o ponto principal Então depois que ele foi Então nesse caso São todos os espíritos Já desencarnados Então eles já se libertaram Do corpo físico Já passaram pela perturbação Já começaram a adquirir Aquela condição normal Que eles O que você tinha perguntado Lá em cima É como encarnaram assim No caso De um idiota Nós temos na revista Espírita Um espírito Que traz uma limitação Intelectual E ele então Foi evocado E respondeu sobre isso Inclusive eu comentei com vocês Lá aqui também Aqui em São Paulo Feito pelas Casas André Luiz Essas evocações Ou essas manifestações Começaram a surgir Então o espírito consegue De certa forma Manifestar um pouco Daquilo que ele é Mas é uma dificuldade Muito grande Para o espírito Vivendo condicionado Lembrem dessa palavra Que eu falei para vocês Da outra vez Condicionamento Dependendo do grau De condicionamento Que o espírito Apresenta Para a realidade Aqui no mundo físico Isso vai refletir Na sua condição espiritual Principalmente Se ele estiver encarnado Depois de desencarnado Ele vai demorar Um pouco mais Ou menos tempo Para poder A sua lucidez A sua lucidez espiritual Não vou colocar A sua condição normal Porque aquela É a condição normal dele Mas a sua lucidez Então tem espíritos Que tem mais facilidade Outros menos facilidade Então assim É sempre muito relativo Mas de um modo geral A gente vai por aquilo Que é natural O natural É que o espírito Esteja Manifeste aquilo Que ele é Na atual encarnação Deixa eu ver aqui No caso você colocou O jovem O idiota Mas aí faz a diferença É um adulto Mas é um adulto Influenciado Limitado Pela Sua condição Neurológica Dependendo Do grau De vínculo Que ele tem Com o seu corpo físico E da intensidade Dessa influência Isso também vai refletir Na sua realidade Mesmo sendo evocado Como encarnado Porque é uma experiência Que acontece Nós lembramos Que durante o sono físico Ou durante um transe Que o espírito Vive em si Que a pessoa Vive em si Ela então tem Essa liberdade Temporária E pode se manifestar Através de um médium Kardec fez ali Algumas experiências Nesse sentido Alguns experimentos Então aqui voltando Para o nosso caso Deixa eu ver aqui É então Exatamente É um resultado Nós estudamos anteriormente Ou de um corpo físico Que provoca no espírito Essa limitação intelectual Ou pela própria condição Do espírito De acordo com aquilo Que ele vivenciou E que trouxe para ele Transtornos mentais Então Tanto físico Como espiritual Os dois casos Nesse sentido Kardec então Se o espírito Pode então Se manifestar Como uma criança Ou como um adulto Aí foi explicado Que ele vai se manifestar De acordo com as condições Que ele tem Se o corpo físico dele Está ainda Em desenvolvimento Ele vai Se manifestar Respeitando Essa situação Comentário de Kardec Uma observação Vem ao apoio Dessa resposta É que os sonhos De uma criança Não tem caráter De sonhos De um adulto Seu objeto É quase sempre Poeril O que é o indício Da natureza Das preocupações Do espírito Resposta de Kardec Para você André Exatamente isso Que a gente viu agora Se uma criança Sonha como criança É porque o espírito Pensa como uma criança Por causa da influência Que ele está vivenciando Então são raros Os casos Em que ele foge Dessa realidade Muitas vezes Inclusive Em processos De obsessão As crianças Sofrem aquele terror Sofrem aquela perseguição E ao então Serem evocados Esses obsessores Dizem Ele é uma criança Agora Mas eu sei Quem ele foi no passado Mas a criança Inocente Como é Dentro da nossa visão Exatamente pela sua fragilidade Por não ter tido Um histórico Anterior Aquilo que ele está vivendo agora Dentro desse nosso entendimento A gente vai dizer Coitadinha dessa criança Ela não fez nada Para merecer isso Só que na verdade É um espírito Que traz a sua história Então todas Essas situações Analisadas A partir Desse entendimento De que A criança É um espírito imortal Muda completamente A nossa interpretação Que é o que acontece Quando a gente visita Por exemplo Um hospital Chegamos a falar Sobre APAI Sobre ACD Poderíamos acrescentar Também o Hospital Infantil do Câncer E outras instituições De acolhimento A crianças Que trazem Que trazem Alterações Sejam elas Psíquicas Ou físicas Que comprometem A sua vida Aqui No mundo físico Nós olharmos Por uma visão Limitada Nós vamos dizer Assim Nossa Mas que injustiça As crianças Viverem tudo isso Olhando Para a condição espiritual Nós vamos dizer Esses espíritos Estão resgatando Aquilo que viveram No passado Então muda Completamente A nossa visão E a nossa interpretação Dos eventos Que nós estamos vendo Aqui agora Continuando Vamos lá Questão 381 Com a morte Da criança O espírito Retoma Imediatamente O seu vigor Primitivo Assim deve ser Pois que está Desembaraçado De seu envoltório Carnal Entretanto Ele não retoma A sua lucidez Primitiva Enquanto a separação Não estiver completa Ou seja Enquanto não desaparecer Toda a ligação Entre o espírito E o corpo Aqui nós já começamos A entrar numa parte Bastante interessante Porque Várias vezes Nós recebemos Então Através de Médiuns O Chico mesmo Recebeu Várias psicografias Ou psicografou Mensagens De vários espíritos Que desencarnaram Como crianças Então os pais Foram até Uberaba Ou então até Pedro Leopoldo Atrás de mensagens Dizendo então Que os filhos Desencarnaram Por uma doença Por um acidente Um motivo Qualquer que seja E aí então Eles querem Uma mensagem E aí então Os espíritos Responderam Chamando papai Chamando mamãe Falando naquela Linguagem bastante Carinhosa Típica de um filho De crianças Falando com seus pais Mas Já entendendo Pelo menos No caso Do Chico E também De outros Que estavam próximos Já entendendo Que o espírito Se manifestava Com aquelas Características Mas que ele já Poderia estar Numa condição Mais desenvolvida Inclusive Nós temos ali Também livros Como nós vimos No livro Voltei Irmão Jacó Então Ele visitava Marta Ele se encontrava Com Marta Sua filha Acho que é Marta o nome dela Se não me engano E ela então Marta Era uma professora No plano espiritual E ela trabalhava Exatamente Nesses ambientes Que acolhiam Crianças Ou espíritos De uma condição infantil E aí falava Mas se ele é um espírito Imortal E sendo imortal Ele não é Não é uma criança Como se faz Interpretação Por que eles se encontram Ainda nessa condição E a explicação Que ela trouxe Para nós Foi exatamente Dizendo que Cada espírito Leva o seu tempo Os espíritos Ainda sentem Falta dos seus pais Sentem falta Dos seus lares E alguns deles Demoram Para assumir A sua real condição Então Foi perguntado Kardec perguntou Aqui mais uma vez Só para a gente Poder analisar melhor Com a morte O espírito Retoma imediatamente O seu vigor primitivo Assim deve ser Porque está Desembaraçado Do seu envoltório carnal Então Ou seja Como espírito Ele retoma O seu vigor Como espírito Ele não retoma A sua lucidez Primitiva Enquanto a separação Não estiver completa Ou seja Enquanto não desaparecer Toda Toda ligação Entre o espírito E o corpo E aí Inclusive Nós acrescentamos Também Até na parte Psíquica O espírito O espírito Mais uma vez Usando a nossa Palavrinha mágica Ele está Condicionado Naquela condição Infantil Naquele estado Infantil Ele se vê Como criança Ele se acredita Como criança E ele vai continuar Sendo criança Enquanto ele não mudar O seu modo de pensar E essa expressão Nós utilizamos Em todas as situações Do espírito No plano espiritual Se ele está Condicionado A viver Como encarnado Ele vai continuar Tendo todas as restrições De um encarnado Se ele traz Limitações Ele vai ter as limitações Se ele está Como criança Ele vai continuar Se ele desencarna Como um idoso Cheio de dores Ele vai chegar No mundo espiritual E vai continuar Sofrendo as mesmas dores Porque a sua mente Produz Sobre ele Essa realidade Então enquanto Não desaparecer Toda essa Ligação E enquanto o espírito Não modificar O seu modo de pensar Ele vai continuar A condição infantil Questão 382 Bom dia professor O espírito encarnado Sofre durante a infância Com o constrangimento Imposto pela imperfeição De seus órgãos Então quer dizer O espírito sofre O espírito Sofre não no sentido De dor Mas na angústia Na aflição De ele querer se manifestar Ele tem consciência disso A resposta Não Esse estado É uma necessidade É natural E corresponde E corresponde aos desígnios Da providência É um tempo de repouso Para o espírito Ou seja Se o espírito Ao reencarnar Ele perde consciência De si mesmo Porque é o que acontece Ele não sabe mais Quem ele é Ele não se lembra Da sua história Consequentemente Ele vive aquela realidade De uma forma Muito natural Eu me recordo Vou passar isso Para vocês Apenas a título De curiosidade Mas que não tem A princípio Uma fundamentação Doutrinária Eu me recordo Que eu conversava Com um amigo E ele falava Na época Isso já são Coisa de uns 15 anos Mais ou menos Ele dizia assim Ele falava sobre As crianças hiperativas Porque começou A se tratar Desse assunto De uma forma Mais abrangente Coisa de uns 20 anos Mais ou menos Porque antes disso Era uma criança agitada Era um capetinho Qualquer coisa assim Depois começou a mudar Aí veio então A hiperatividade E o déficit de atenção Então diagnosticavam De uma forma Mais objetiva E ao mesmo tempo Acabou virando moda Também Então uma criança Mal educada Era chamada Também de criança hiperativa E as crianças Que eram hiperativas Eram chamadas De capetinhas Então mudava tudo Bagunçou tudo Ali a nossa interpretação Então ele me dizia O seguinte Ele era médium Da Umbanda Ele fazia Ele era Trabalhador De uma instituição E ele dizia o seguinte Isso eu estou passando para vocês A título de curiosidade Não levem isso Como fundamentação Ele dizia assim Que as crianças hiperativas Eram espíritos Que estavam aflitos Querendo manifestar O seu potencial E não podiam Então ele dizia Pois é Ele dizia assim Então que os espíritos Queriam agir como adultos Eles queriam viver Suas vidas como adultas E é mais então Eles simplesmente Não podiam Porque o corpo físico Não permitia E por consequência A sua própria condição social E aí então Eles se tornavam Muito agitados Essa era o que falava Eu não achei isso Muito lógico Porque Nós lembramos Que muitas vezes Essa hiperatividade É uma condição biológica Tanto é assim Que a medicação Acaba deixando O espírito Um pouco mais calmo Um pouco mais focado Mas Essa foi a ideia Que foi passada também Então Se o espírito Sofre durante a infância Então mais uma vez Como ele está Desde o início Pois é Mas é aquela história A gente percebe Muitas vezes André Que essa hiperatividade Ela não reflete Necessariamente Um espírito melhor Um espírito mais evoluído Às vezes é um espírito Inferior Um espírito perturbado Um espírito Que causa Transtornos Como outro ser qualquer Não necessariamente Um hiperativo A condição do espírito É essa Então a gente tenta Buscar as respostas Uma lógica Para essa situação É um espírito agitado De fato Então O espírito Quando ele começa A reencarnar Ele passa Então por aqueles Meses de gestação Depois ele passa Por aquela limitação E ele perde Completamente Como eu disse Para vocês no início Ele perde completamente A consciência De si mesmo E ele vai vivendo Aquilo que a vida Vai oferecendo Para ele Enquanto os seus órgãos Vão se desenvolvendo O seu psiquismo Também vai se tornando Cada vez mais 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 Desenvolvido também Ele vai se tornando Cada vez mais lúcido Aí então ele vai começando A se manifestar Por aquilo que ele é Mas se ele não se lembra Que ele é um espírito imortal Ele pode até saber Pela educação Que ele recebe Como é o caso Por exemplo De uma evangelização Mas se ele não tem consciência Se ele não lembra Dessa sua realidade Por que ele sofreria então? Ele pode sofrer Aquilo que ele está vivendo A reencarnação Pode trazer para ele Um sofrimento Pelas condições Em que ela se apresenta Mas não pelo fato De ele se lembrar De ser um espírito Né? Deixa eu ver aqui Tem uma Deixa eu ver aqui Não, ainda não Uma questão 383 Se ele sofre aqui O que a gente pode perceber também Nessa parte de sofrimento Na condição social Eu tinha separado aqui Na semana passada Para a gente poder estudar Mas como a gente demorou Para chegar até aqui Eu acabei não lendo Mas tem um artigo interessante Que diz assim Olhem só O espírito pode até Não se lembrar Ele pode até Não sofrer Por causa disso Mas certamente Essa experiência Vai trazer para ele Algumas dificuldades Diz aqui o artigo Para nós Isso aqui foi no 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 Metro Jornal Publicado no dia 4 de julho Agora, né? Na semana passada Diz assim Semana retrasada Aos 8 anos Menino da Bélgica Vai ingressar na universidade 8 anos de idade Diz aqui para nós Com apenas 8 anos de idade O belga Lohan Simons Está prestes a iniciar Seus estudos Na universidade Ele levou apenas Um ano e meio Para concluir O ensino secundário Equivalente ao nosso Ensino médio Sua vida acadêmica Deve começar A partir de setembro Quando começa O ano letivo Na Bélgica Lohan é natural De Ostende A mais de 110 km De Bruxela Capital belga O QI do garoto É de 145 Bem acima Da média comum Que gira em torno De 90 a 110 Durante a entrevista Coletiva Ele disse a rádio RTBF Que se sentia entediado Na escola E por isso Respondia tudo Antes dos outros Alunos Para ele Era difícil Brincar com os outros Ele estava Olhando Como as coisas Eram feitas Ele fazia as coisas De maneira diferente Ele não sabia O que fazer Com os brinquedos Explicou o pai A escolha da carreira Ainda é uma dúvida Lohan adora matemática E já quis ser cirurgião E até astronauta Sua paixão atual Contudo São as ciências Da computação Mas para o pai A escolha Não faz diferença Se ele decidisse Se tornar carpinteiro Amanhã Isso não seria Um problema Para nós Contanto que ele Seja feliz Disse Orgulhoso Né Então Nesse caso Nós vemos que Não é o espírito Que sofre Pelo fato De estar encarnado E limitado Naquela condição Mas é o espírito Que sofre Pela experiência Que ele está vivendo Aqui no mundo físico Então ele sofre Pelo constrangimento Das amizades Ele sofre Por não conseguir Encontrar um ambiente Favorável Exatamente Miriam Quer dizer Essa é a parte intelectual Que o espírito Está vivendo Mas ele ainda tem A experiência De A experiência de vida Né Dos seus valores E tudo mais Então A parte intelectual Ela acaba se sobressaindo Mas a parte moral A parte psíquica Ela ainda carece De um desenvolvimento São raros os espíritos Que demonstram maturidade Eu me lembro De um garoto indiano Que ele tinha Por volta de 13 anos de idade E ele estava cursando medicina 13 anos de idade E o sonho dele Era encontrar A cura do câncer A cura pro câncer Né Essa era uma das Expectativas que ele tinha Ele já fazia planos Já né Então um adolescente Uma criança Ainda já nessa condição Então nós vemos assim Nesse ponto Que nós colocamos O espírito então Sofre pela experiência Assim como poderia Por exemplo Uma criança Que apresenta Que apresenta Um comportamento Diferente do seu gênero No caso de crianças Homossexuais Que desde o início Já apresentam Um comportamento diferente Sofrem constrangimento Criança Criança pela sua classe social Uma criança Pela sua raça Uma criança Pelo seu intelecto Então o espírito Sofre pela experiência Que ele está vivendo Naquele momento E foi aí né A partir dessas situações No caso dessas crianças Que trazem Crianças que são Superdotadas Que escolas especiais Foram criadas Para que elas pudessem Desenvolver esse potencial E é então claro Que isso surgiu Principalmente em países Que são economicamente Socialmente mais desenvolvidos E tiveram oportunidade De criar essas instituições Mas se você pega Por exemplo Uma criança Que é superdotada Que nasce num país Que traz grandes Dificuldades sociais Na África Ou aqui mesmo no Brasil Não precisa ir muito longe Nós vamos perceber Que essa criança Vai sofrer Pela experiência Que ela está vivendo Então não é o fato De ser uma criança É o ambiente E as condições Em que ela está vivendo Né A Andrea colocou também ali Que ficou com pena dele Porque perdeu A bela fase da infância Né É aquela questão Que a gente coloca também Né Mas será que ele lamenta Por isso Porque se ele tem Esse grande conhecimento Se ele tem Essa grande capacidade Para ele é um transtorno Ficar preso No meio daquelas crianças Com brinquedos Que não interessam Com leituras Que não interessam Entediado Ele quer na verdade Um ambiente propício Para ele Então Essa fase De transição Entre a infância E a fase adulta E uma criança Que salta Essa fase Ela sofre Na verdade Muito mais Por uma questão De adaptação Do que pela sua própria condição Porque ela não abriria A mão da capacidade Que ela tem Mas ela precisaria De um ambiente favorável Para ajudá-la Nesse desenvolvimento Continuando aqui para nós Vamos lá Pois é Miriam Quando chega a 16 16 anos e meio Assim já vive um tédio Um transtorno Então Vira assim A criança Ela fica Fora do seu ambiente São as conversas É a convivência em si O ambiente Em que ela se encontra Tudo isso Faz com que ela Passe por esse tipo De sofrimento Mas mais uma vez Sofre pela experiência Não pelo fato Do espírito Estar encarnado Numa condição De criança É Infelizmente Mas eu acho Que é só mesmo Andréia Convivendo Num ambiente Assim Com essas crianças Ouvindo seus depoimentos E tudo mais Quando elas recebem A atenção Que elas Que elas Que elas Que elas precisam Para ajudá-la Nesse desenvolvimento Elas vivem Bem essa fase Só que na verdade É uma criança Que brinca Com brinquedos Diferentes É uma criança Que está Numa 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 É Num ambiente E que oferece Para ela Fazer aquilo Que ela gosta E isso Porque eu falei Para vocês Aqui nessa parte Da criança Que traz Uma Uma capacidade Intelectual Mais desenvolvida Mas nós temos Também crianças Que surpreendem Pelo fato De demonstrarem Valores Acima da média Eu me recordo De uma garota Que ela tinha Ali por volta De 12 anos De idade E ela era Evangélica E ela tomou Iniciativa De criar Um trabalho Social Criar um trabalho Social Para ajudar A comunidade Onde ela vivia Que era uma Comunidade carente E tudo mais Então nós vemos Assim uma criança Com 11, 12 anos De idade Fazendo um trabalho Daquele De acolhimento Social Adultos Passam uma vida Inteira Sem fazer isso E ela criou Esse projeto E os adultos Na verdade Se tornaram Coadjuvantes Dando para ela As condições Para que o projeto Se desenvolvesse E aí depois Ela veio a desencarnar Quando deu 14 anos de idade Mais ou menos Ela desencarnou E é claro Sensibilizou Muita gente E tal Mas você fica imaginando Uma criança De 11 anos de idade Tendo esse comportamento Essa preocupação Então é aí Que nós vemos também Crianças que trazem Valores mais desenvolvidos Crianças que trazem O intelecto Mais desenvolvidos E elas naturalmente Acabam se destacando Da sociedade Onde ela vive Do ambiente Onde ela se encontra O Hermes lembrou Aqui né Podemos pensar Que uma criança Com todo esse potencial Ainda na fase infantil Deve ter tido Uma existência Interrompida Antes do tempo normal O tempo normal Entende-se Como um tempo De existência Que faltou a cumprir Acidente, suicídio Quem sabe Boa pergunta Hermes Aquela grande Interrogação que fica Por que uma criança Reencarna dessa forma Basta lembrar Que Mozart Aos 4 anos de idade Ele compôs A primeira ópera dele 4 anos de idade Com 4 anos de idade Eu estava lambuzando A cara com bolacha De chocolate E ele estava compondo A primeira ópera dele Agora por que O espírito é assim Qual é a condição dele Eu estava fazendo Xixi na fralda Com 4 anos né Então A gente percebe assim Que O por que desses espíritos Passarem por isso O que a gente pode pensar Também É que muitas vezes O espírito Mantém o seu intelecto Mas ele precisa Lidar com ele De um modo diferenciado Isso acaba sendo Para ele uma grande prova Não sabemos Estamos só especulando Porque Realmente não dá O Tic Tac Lembrou aqui também A inteligência descontrolada É um problema para a alma Porque pode Produzir o mal Sim, sem dúvida Na verdade Um dos grandes problemas Que o espírito Vivencia É ele lidar Com a sua inteligência Sem ter valores Para direcioná-la E aí então Vem consequências Problemáticas Pois é Hermes Nós temos Fatos que comprovam A reencarnação Não faltam Só que precisa Dos olhos de ver A pessoa precisa Olhar e analisar Por essa perspectiva Tanto que assim Como eu comentei Com vocês Que o Einstein Depois que ele desencarnou Fizeram Fizeram Fatiaram O cérebro dele Para tentar estudar A estrutura cerebral Para poder saber Por que ele era Tão inteligente Buscavam no corpo físico A inteligência De um espírito Então é o que a nossa ciência Está fazendo Hoje A Miriam Lembrou Sobrinho Com quatro anos Via telecurso 2000 Para salvar o mundo Pois é As crianças hoje São estimuladas Cada vez mais cedo Porque me recordo Quando eu era criança Nós começávamos A frequentar a escola A partir dos cinco anos De idade Que era o partner Aí depois Quando chegava Com sete anos De idade Nós então Partimos Eu fiz o primeiro ano O primeiro ano Da escola Foi com sete anos De idade Hoje as crianças Começam com maternal Com três anos De idade Depois vem pré escola Jardim um Jardim dois Depois pré escola Depois começa Tanto é assim Que anteciparam O primeiro ano Do ensino fundamental Elas estão fazendo Agora com seis anos De idade Na minha época Era com sete Então elas no mínimo Ganharam um ano De aprendizado Só que fora isso Nós temos as escolas Ainda Os ambientes Educacionais Que três Quatro anos Antes de entrar na escola Já estão sendo Estimuladas Então isso mostra Que sem dúvida nenhuma Elas estão Sendo muito bem Estimuladas Intelectualmente Agora falta Exatamente Trabalhar esses valores Também nessa Mesma faixa etária Aprender a escrever Com quatro anos De idade É fácil Ser uma criança Com valores Nobres Nesse mesmo Nesse mesmo Nessa mesma Idade Já é algo diferente O Ronaldo colocou Normalmente Estão nas conexões Sinápticas E não na estrutura Física Por si só E o próprio espírito Também Ronaldo Esse que é importante Que a gente coloca Porque se o espírito Se for um espírito Ignorante Não importa qual Corpo físico Que ele vai Habitar Que ele vai utilizar Cheguei até A colocar esse exemplo Se nós pegarmos Aqui Uma Ferrari Dos anos De uns Sete anos Atrás Quando Michael Schumacher Pilotava aquele carro Nós dizíamos assim Nossa ele é um bom piloto Porque o carro é maravilhoso Tira o Schumacher De lá E me coloca lá Para ver o quanto Que eu vou correr Eu bato na primeira curva Então não é o corpo físico Que traz para o espírito A capacidade Pois é Rubinho Olha lá Naquelas Então assim Não é o corpo físico O corpo físico Favorece Ou seja O corpo físico Tem capacidade De Mas o espírito Tem o potencial Para Então Vai ter sempre Essa limitação Deixa eu ver aqui Pois é Hermes A pessoa se fosse fácil Assim Tic Tac colocou Muitos vêm com sonhos De fazer o bem Sonhos de fazer o bem O ambiente Também precisa favorecer O Ronaldo colocou também A educação passou-se Por uma transição Entre a rigidez Para uma grande Complexidade pedagógica Resultante tem sido Meio questionável Talvez trágica Eu acho que ainda tem Muita coisa para se aprender Nesse campo Kardec ele trouxe para nós Um modelo interessante Da época de Pestalozzi Que é Johann Pestalozzi Que criou aquele método Educacional de uma escola Diferente Uma escola muito mais lúdica Uma escola muito mais participativa Então Algumas escolas Trazem esse construtivismo Também para tentar Encontrar um método Mais favorável Mas Nem sempre Acho que nós não achamos Ainda o ponto ideal Daquele modelo escolar Do passado Para outro Atual Eu acho que nós estamos Vivendo agora Uma fase de transição E nessa transição Vários modelos vão surgindo Várias escolas Com propostas diferentes Vão surgindo Então Vamos ver daqui a 10 anos Mais ou menos Qual vai ser o modelo Que vai ser implantado Para a gente ver exatamente O que vai O que vai Para que direção Vai a nossa educação Vamos lá rapidinho Acelerando aqui Para a gente não poder Para a gente não estourar O nosso tempo 383 Qual é para o espírito A utilidade de passar Pela infância A resposta Encarnando-se Com o fim De se aperfeiçoar O espírito É mais acessível Durante esse tempo Às impressões Que recebe E que podem Ajudar Seu adiantamento Para qual Devem contribuir Os que estão Encarregados De sua educação Então aqui já fala Sobre família Mas quando coloca Para nós aqui A utilidade De passar pela infância Inicialmente A gente pode Antes de qualquer Questões Muito filosóficas Nós podemos pensar Simplesmente Que faz parte De uma lei biológica Um corpo físico Para ser gerado Ele tem que sair Desde um tamanho pequeno E depois E se desenvolvendo Para chegar A um tamanho adulto O espírito Consequentemente Ele depende Desses órgãos Para se manifestar E é claro Que como complemento Ele passa também Pelas influências Pela educação Pela transformação Que ele vai sofrendo Mas aí seria Muito simples Por que Jesus Teve que passar Pela infância Para sofrer A influência De Maria Para ser influenciado Por João João não José né Estou trocando Maria da Maria Por José Então você tem José, Maria Eles vão educar Jesus Que ele tem que Passar pela fase Infantil Então a resposta É bastante simples É uma necessidade Que o espírito Tem de passar Por essa restrição Temporária Por uma questão De necessidade biológica O corpo físico Tem que se desenvolver Ponto Aí durante esse período Claro que o espírito Vai sendo moldado Também de alguma forma Pela educação Que recebe Pela orientação Pela influência E tudo mais Então Isso faz parte Mas o espírito Traz Como foi colocado Na primeira questão Muitas vezes o espírito É muito mais evoluído Do que os pais Então a gente fica Com o ponto mais O ponto mais importante O princípio fundamental Ou seja O espírito passa por isso Porque Para poder reencarnar Faz parte do processo Assim como você Para viajar Você tem que ficar Durante tantas horas Sentado numa poltrona Sem fazer nada De tão importante Assim A não ser passar o tempo O espírito tem que Passar esse tempo Enquanto o corpo dele Vai se desenvolvendo Quando adquirir Aquele nível De Aquela condição De se manifestar Aí então Ele começa A se mostrar Quem realmente ele é Se não fosse Como foi Como o veriam Mas é Além do mais A natureza Tem que ser respeitada As suas leis Então É uma parte natural Desse processo Avançando um pouco mais 384 Por que os primeiros Gritos Da criança São de choro É uma pergunta Que Kardec fez Para excitar O interesse da mãe E colocar os cuidados Necessários Não compreendes Que se ela Só tivesse Gritos de alegria Quando ainda Não sabe falar Poucos se inquietariam Com suas necessidades Admirai Pois Em tudo A sabedoria Da providência Então A criança chora Inicialmente Pela mudança De ambiente Um ambiente tranquilo Um ambiente quentinho Um acolhedor E de repente Ela passa Por outra situação Então é uma forma Da criança Se manifestar E aí então Sensibiliza Claro Os seus pais E não só por isso Tem coisa mais Fofa do que você Pegar um bebê E ver aquela carinha dele É igual os cachorrinhos Cachorrinhos Gatinhos Os bichinhos A gente olha Com aquela carinha Irresistível Depois eles vão Se tornar adultos Então na verdade Essa forma Inicial Nos chama A atenção Pela sua fragilidade Pela sua Pela sua Fofura Então Nos sensibiliza De alguma forma Mas a partir Dali então Começa Começam os cuidados Que vem Na verdade Embutido Nesse interesse Inicial Que nós Nós temos Essa última Pergunta Aqui agora Só pra gente Finalizar Kardec Recebe uma Resposta Longa Aqui Diz assim 385 Qual o motivo Serão E no entanto As a mais E a acariciais Como se fossem Uma parte De vós mesmos De tal maneira Que o amor De uma mãe Por seus filhos É reputado Como o maior amor Que um ser Possa ter Por outros seres De onde vem Essa dose De afeição Essa tenra Complacência Que até mesmo Os estranhos Exprimem por uma criança Vós sabeis? Não E é isso Que eu vou explicar As crianças São os seres Que Deus envia A novas existências E para que não Possam Acusá-lo De demasiada Severidade Dá-lhes Todas as aparências De inocência Mesmo numa criança De natureza má Suas faltas São cobertas Pela não Consciência Dos atos Essa inocência Não é uma Superioridade real Em relação Ao que elas Eram antes Não é Não É apenas A imagem Do que elas Deveriam ser E se são E se não o são É sobre elas Somente Que recai a culpa Mas não é somente Por ela Que Deus Lhes dá Esse aspecto É Também E sobretudo Por seus pais Cujo amor É necessário A fragilidade infantil Esse amor Seria Extraordinariamente Enfraquecido Pela presença De um caráter Impertinente E acerbo Enquanto Supondo Seus filhos Bons e Tenros Ou ternos Dão-lhes Toda a afeição E os envolvem Nos mais Delicados Cuidados Mas quando As crianças Não mais Necessitam Dessa proteção Dessa assistência Que lhes foi Dispensada Durante 15 A 20 anos Seu caráter Real Individual Reaparece Em toda A sua nudez Permanecem Boas Se eram Fundamentalmente Boas Mas se irizam Sempre De matizes Que estavam Na primeira infância Verdes Verdes Que os caminhos De Deus São sempre Os melhores E que quando Se tem o coração Puro É fácil Conceber-se A explicação A respeito Com efeito Ponderai Que o espírito Da criança Que nasce Entre vós Pode vir De um mundo Em que ela Tem adquirido Hábitos Interamente Diferentes Como Quererias Que permanecesse No vosso Meio Esse novo Ser Que traz Paixões Tão diversas Das que possuís Inclinações E gostos Inteiramente Opostos Aos vossos Como Quererias Que se Incorporasse No vosso Ambiente Se não Como Deus Quis Ou seja Depois de Háber passado Pela preparação Da infância Nesta Nesta Vem seres Engendrados Por essa Multidão De mundos Em que se Se desenvolvem As criaturas E vós Mesmos Ao morrer Estarei Numa espécie De infância No meio De novos Irmãos E na vossa Nova existência Não terrena Ignorareis Os hábitos Os costumes As formas De relação Desse mundo Novo Para vós Manejareis Com dificuldade Uma língua Que não estáis Habituados A falar Língua Mais vivaz Do que é Ou é Atualmente O vosso Pensamento A infância Tem ainda Outra utilidade Os espíritos Não ingressam Na vida Corpórea Se não Para se Perfeiçoarem Para se Melhorarem A debilidade Dos primeiros Anos Os torna Flexíveis Acessíveis Aos conselhos Da experiência E daqueles Que devem Fazê-los Progredir É então Que se pode Reformar O seu caráter E reprimir As suas Más tendências Esse É o dever De Deus Que Deus Confiou Aos pais Missão Sagrada Para a qual Terão De responder É assim Que a infância É não somente Útil Necessária Indispensável Mas ainda A consequência Natural Das leis De que Deus Estabeleceu E que regem O universo Então Aqui Essa resposta Que dá pra nós Tem uma passagem Aqui Questão 300 E 385 385 Quando se fala Sobre a missão Dos pais Na questão 383 Qual é a utilidade Da criança Passar pela infância Tem uma nota De rodapé Que eu não li Que diz assim Os pais E os professores Espíritas Devem ponderar Sobre esse item E os que Se seguem O espiritismo Vem abrir um novo capítulo Da psicologia infantil E da pedagogia Mostrando a importância Mostrando a importância E assim E assim 385 Até que em cima Vem da 379 Vem da 379 São seis questões Então como sempre Como eu sempre digo Seis questões Para abordar um tema Tão complexo Como esse Mereceria um livro Eis então Que o livro Nossos filhos São espíritos Acabou se manifestando E nós Daquilo que nós somos Hoje Pelas Pelas nossas Idades Pelas nossas Experiências E tudo mais Mostra que Nós simplesmente Estamos mostrando Ou Apresentando Toda aquela bagagem Que nós já tínhamos Anteriormente Toda a influência Que nós recebemos Das experiências Aqui no mundo físico Da educação Das convivências Das influências Do ambiente Que nós temos vivido E tudo mais Trouxe para nós Agregou alguns valores Algumas características Mas Nós trazemos Uma carga Importante Uma bagagem Importante De tudo aquilo Que nós já vivemos Anteriormente Então uma criança Na verdade É sempre um espírito Marion lembrou aqui Que tem um livro também E o El colocou Em cima também Que o choro Também tem uma questão Biológica Que é exatamente Para fazer com que A criança Limpe seus pulmões Do líquido amniótico É importante Tudo isso Porque Todo aquele processo Biológico E tudo mais Então olhando De uma parte Poética Olhando uma parte Romântica Nós vamos dizer Que o choro É para sensibilizar Os pais Porque assim Os pais Ficam com peninha Da criança E coisa e tal Mas na verdade É um processo Biológico Natural Mas é claro Que também tem ali Todas as As consequências Secundárias Nesse ponto Então De um modo geral Vimos aqui Apenas um aspecto Certamente nós Nós teríamos muita coisa Para falar Sobre a questão Da infância Dos espíritos Espíritos infantis E espíritos Em condições infantis Nós temos as duas partes Para analisar Os espíritos infantis Nós lembramos daqueles espíritos Que acabam de adentrar Na condição humana Então são espíritos infantis No sentido De não terem ainda A consciência desenvolvida Não terem o intelecto Desenvolvido Agora na condição infantil É apenas uma restrição temporária Não apenas infantil Mas adolescente também Nós estudamos recentemente Lá na sala Espiritismo NET Jovem O livro Juventude Interrompida Então conta a história De vários espíritos Que desencarnaram Nessa fase Nessa fase Da juventude Seja de uma forma programada Seja de uma forma precoce Que alguns jovens Acabaram fazendo escolhas Que acabaram interrompendo Suas existências E outros desencarnaram Porque era uma existência Programada Para terminar Durante essa fase Então no meio Dos relatos Que eles trazem Sobre as experiências De desencarnação Interrompida Nós temos também Relatos de vida Desses jovens Então são jovens Que procuram conhecer o mundo Jovens que querem Abraçar o mundo Que querem fazer Que querem buscar Prazeres e tudo mais Nós vemos ali Na verdade O espírito começando A abrir suas asas Para viver suas vidas E começam então A demonstrar suas tendências Tendências positivas Tendências negativas Então temos ali também Esse importante momento Em que eles começam A se manifestar Mas enfim pessoal Fechamos por aqui Então o nosso encontro De hoje Mais uma vez aqui Falamos um pouquinho Sobre essa fase De uma forma Bastante superficial Obviamente Minha Vida em Gestação Também é outro livro Esse livro trata do que Marião? Uma sinopse para nós Por favor Enquanto isso Então falamos apenas Uma parte Desse trecho Da infância Então muita coisa Poderia ser falada De uma forma Muito mais profunda De uma forma Muito mais complexa Mas o pouco Que nós tratamos aqui Já foi o suficiente Para despertar A nossa atenção Para essa realidade Então ao olharmos Numa maternidade Vemos aqueles Vários berços Habitados ali Por crianças Lembramos ali Que são espíritos Que em breve Começarão então A mostrar-se Por aquilo que são E vamos então Depois contabilizar Suas realizações Então ali Minha Vida em Gestação De Abel Glasser O espírito em Processo De Reencarnação Está aí uma sugestão E Angelina colocou O livro dos espíritos É pois o manual De educação integral Oferecido à humanidade Para sua formação moral E espiritual Na escola Da terra Muito legal essa passagem E o Hermes colocou também O espírito Caio Maio Narra sua extrajetória Reencarnatória Desde antes da concepção Até o momento De retorno ao mundo espiritual Em sua última passagem Pela terra Chamando-nos a atenção Para o fato De que o espírito Em muitos casos Mantenha a consciência E guarda em sua memória Os momentos Pelos quais passa No útero materno Então ali Minha Vida em Gestação É a sinopse do livro Então valeu Então está aí A sugestão Para quem quiser se aprofundar Um pouco mais No assunto Dois livros interessantes Também E Atzin O trecho então Foi do livro Pedagogia Espírita De Herculano Pires Então está aí Feito Feitas as indicações Então é isso pessoal Fechando por aqui Esse nosso estudo de hoje Vejo